Aleluia! Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a você que está me ouvindo através da internet, seja você evangélico ou de uma outra religião. Eu quero, nesta noite, trazer uma palavra ao seu coração. Quero compartilhar um texto aqui no livro de Mateus, no capítulo 7. Louvado seja Deus! Mateus, capítulo 7. Vamos ler aqui a partir do versículo 21. Glória a Deus! E diz assim a palavra do Senhor. Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe esta palavra porque nos dias atuais nós temos visto a humanidade agindo de uma forma muito estranha. Nós temos percebido que pessoas estão acreditando estar na presença de Deus. Pessoas estão acreditando que estão servindo a Deus, quando na verdade não é bem assim. Nós vemos aqui pela palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus, nosso Salvador, Ele fala muito claro, não são todos os que dizem Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Esta palavra nos leva a refletir as nossas vidas, o que nós temos feito, o que nós temos realmente deixado a desejar no decorrer da nossa caminhada. Será se realmente nós temos servido ao Senhor? Será se realmente nós temos mostrado que somos um povo diferente, um povo que obedece as Escrituras Sagradas? porque pela palavra de Deus nós vemos aqui bem claro que muitos podem até dizer Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Que coisa triste. É algo muito triste, mas é real. não podemos fugir desta palavra. Pelo contrário, nós temos que observar esta palavra com muita atenção e entender que e muitas vezes que nós estamos declarando o nome do Senhor, talvez em muitas circunstâncias os nossos corações possam até estar nos enganando porque quando nós declaramos o nome do Senhor nós temos realmente que estar servindo a Ele, fazendo a sua vontade, fazendo o Seu querer, cumprindo as Suas ordens. Quantas pessoas não têm pronunciado o nome do Senhor em vão? Quantas pessoas não têm se enganado? Pessoas convencidas que estão servindo a Deus pessoas acreditando que está bem na presença de Deus quando na verdade está fazendo tudo contrário a palavra do Senhor. Deus Ele vê todas as coisas. não podemos esconder nada do Senhor não podemos esconder nada do nosso Mestre o que significa que se nós agirmos de uma maneira infiel Ele está vendo tudo nós precisamos agir com fidelidade nós precisamos agir de uma maneira transparente de uma maneira limpa mostrar verdadeiramente quem somos se nós estamos faltando em alguma coisa nós precisamos reconhecer isso porque importa nós fazermos isso para nós sermos mudados pelo Espírito Santo de Deus nós sabemos que Deus Ele tem todo o poder em Suas mãos não há nada que o Senhor não possa fazer mas para Ele mudar as nossas vidas para Ele nos dar a vitória é preciso nós darmos um passo a Ele é preciso nós buscarmos no Senhor mas com coração sincero com coração verdadeiro por essa razão o Senhor tocou o meu coração para que eu pudesse estar compartilhando esse texto da Palavra de Deus que está nos advertindo que nem todos os que dizem Senhor Senhor entrará no Reino dos Céus mas aquele que faz a vontade de Deus o interessante é que a Palavra ainda nos afirma que muitos naquele dia vão dizer Senhor Senhor não profetizamos nós em Teu nome e em Teu nome não expulsamos demônios em Teu nome não fizemos muitas maravilhas o interessante é que há muitas pessoas fazendo realmente coisas que são boas usando o nome do Senhor mas infelizmente o seu coração está longe de Deus está afastado do Altíssimo por isso é preciso nós estarmos atentos revendo as nossas vidas olhando para tudo que nós temos feito será se realmente nós temos obedecido a Deus como deveríamos obedecer será se todas as vezes que nós declaramos que Deus é Todo Poderoso o Criador dos Céus e da Terra será se realmente é isso que o nosso coração está declarando com verdade ou será se talvez estamos nos enganando mas eu volto a dizer podemos até nos enganar enganar o nosso irmão ao lado enganar o nosso próximo mas Deus nós não podemos enganar aquilo que nós falamos aquilo que nós vivemos o Senhor sabe muito bem se é verdade ou não por isso eu quero deixar registrado nesta noite que Deus Ele está observando a todos a todos nós Ele não vai impedir nenhum de nós de fazermos coisas boas e e também não vai nos impedir de estar fazendo coisas ruins é por isso que a palavra de Deus também nos adverte que precisamos perseverar até o fim e ela também nos fala que o homem precisa nascer de novo se quiser entrar no reino dos céus então percebemos que há uma dificuldade não é tão simples como muitas pessoas têm achado não é tão simples servir a Deus estar na sua presença para nós fazermos isso nós temos realmente de termos comunhão com o Senhor porque é Ele que nos capacita é Ele que faz a diferença nas nossas vidas é Ele que abre o nosso entendimento o homem é limitado mas Deus é soberano e pode todas as coisas e quando nós conseguimos ir muito além pode ter certeza que é a mão do Senhor sobre as nossas vidas então nós precisamos continuar está está difícil sim mas Deus está conosco Ele há de nos capacitar porque na sua palavra mesmo Jesus fala que sem Ele nós não podemos fazer nada sem Jesus não podemos fazer nada nós precisamos de Jesus glória a Deus e então lhes direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade uma palavra duríssima uma palavra que nós precisamos compreender que se não houver obediência nas nossas vidas para com nosso Deus um dia nós vamos ouvir esta palavra e eu creio que ninguém almeja ouvir uma palavra dessa no dia final mas para isso não acontecer nós precisamos nos entregar por inteiro ao Senhor quando nós dissermos Senhor Senhor que sejamos verdadeiros com o nosso Deus para que Ele possa nos receber nos seus braços naquele grande dia nem todo o que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus pense nisso os dias atuais são dias muito difíceis a cada momento a cada dia que se passa a humanidade tem se corrompido e o que mais nos deixa preocupados é exatamente isso pessoas se corrompendo pessoas fazendo coisas que desagradam a Deus e acreditando estar correto acreditando estar servindo a Deus quando na verdade não está que todos nós possamos estar tomando cuidado com isso que o mundo possa se corromper mais mas que nós possamos abraçar a palavra de Deus e procurar segui-la aquilo que estiver complicado peça a Deus peça ao Senhor que te dê força que te dê sabedoria porque com certeza ele o fará ele é fiel ele é grande ele é poderoso não há ninguém como o nosso Deus um Deus que pode todas as coisas nós pregamos esse Deus e muitas das vezes não cremos naquilo que nós estamos pregando vamos mudar esse quadro vamos fazer a diferença vamos mostrar as pessoas que é um Deus grande um Deus poderoso que pode fazer a diferença nas nossas vidas então todas as vezes que você estiver declarando o nome do Deus Todo Poderoso o soberano de Israel pense nisso nem todos os que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus nem todos os que dizem Senhor Senhor verdadeiramente estão servindo a Deus é uma palavra dura mas uma palavra que vai nos ajudar a seguir em frente a abrir mais os nossos olhos diante de tantas coisas que andam acontecendo por esses dias pessoas desacreditadas pessoas que estão levando o nome do Senhor em vão está chegando o momento em que pessoas estão zombando do povo que se declara o povo de Deus e não podemos nem questionar nada porque o que nós temos visto é isso pessoas que declaram o nome de Deus diz ser um servo do Senhor mas dá um mau testemunho ou seja pessoas que estão dizendo Senhor Senhor mas não entrarão no reino dos céus falo isso porque a palavra de Deus ela está me orientando a falar infelizmente o que está acontecendo é isso e nós precisamos mudar esse quadro nós precisamos realmente sermos servos de Deus fiéis aonde nós passarmos que as pessoas possam olhar para nós e dizer ali vai realmente um homem uma mulher que serve a Deus não podemos permitir que esta palavra seja uma palavra que as pessoas venham mal dizer dela mas que nós possamos a cada momento de nossas vidas procurar honrar o nome do Senhor cumprir esta palavra se nós procurarmos cumprir esta palavra pode ter certeza que o mais o Senhor fará em nossas vidas eu não tenho nenhuma dúvida disso precisamos apenas procurar cumprir a palavra de Deus o homem é falho com certeza em muitos pontos vai faltar talvez em alguns momentos você mesmo vai olhar e vai dizer eu não estou cumprindo a palavra de Deus por inteiro mas é importante você ter o desejo no seu coração de procurar ser obediente procurar a cada momento agradar a Deus cumprir a sua vontade porque isso fará bem a você e a cada pessoa que estiver em sua volta quero deixar então esta palavra e mais uma vez dizer que nem todos os que dizem Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e então lhes direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade eu falo isso para todos para mim para você que está me ouvindo através do canal pense nisso nem todos os que dizem Senhor Senhor entrará no reino dos céus que para tanto o Senhor nos abençoe e esta é a palavra que eu deixo nesta noite que Deus venha abençoar ricamente a sua vida em nome de Jesus amém eu amém Obrigado.